Comandante terrorista capturado pelas Forças de Defesa Nacional e da SADC. Acompanhe mais detalhes desta informação. Se és novo por aqui, peço para que se inscreva no canal. Assim não perde nenhuma novidade e ajuda o canal para o seu crescimento. Trata-se de Ahmad Mohamed Daoud, de 32 anos de idade. Nascido na Tanzania, pai tanzaniano e mãe moçambicana. Quando tinha 16 anos, junto dos seus pais, veio viver em Moçambique, Makumia e mais tarde em Mucimba da Praia. Foi recrutado pelos terroristas em 2016 e foi levado para Congo e mais tarde Quênia e Tanzania. Onde recebeu treinamento e radicalismo islâmico. Voltou a Moçambique em setembro de 2017 e, a 5 de outubro de 2017, participou no ataque de comando distrital da PRM em Mucimba da Praia. Como é que foi capturado o Ahmad Mohamed Daoud? Durante os confrontos dos últimos dias de 2021 e primeiros dias de 2022 em Makumia, onde terroristas comandavam os ataques, não tendo suportado a fúria da Força de Defesa e Segurança e da SADC, o Ahmad Mohamed Daoud e alguns dos seus elementos foram capturados quando tentavam fugir dos ataques em Namaro, nas margens do rio Ravuma, fronteira com Tanzania. Se gostou desta informação e quer incentivar o canal, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.